Fala pessoal sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo educacional aqui no nosso canal queria agradecer a sua companhia desde já parabéns por estar buscando conhecimento sem sombra de dúvidas esse é o melhor caminho o tema de hoje é para falar sobre o que é ajuste entender melhor como ele funciona na prática antes de mais nada eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal ativar o sininho de notificações para você ser avisado sempre que tiver postagens novas aqui com conteúdos novos e fazer dois convites especiais além desse na descrição do vídeo tem o link do meu canal do telegram que é um canal gratuito onde eu compartilho conhecimento com vocês então basta você clicar na descrição do vídeo e clicar nesse link você vai ser redirecionado para o grupo do telegram e além disso convidar você também acompanhar o meu trabalho pelo instagram então fica aqui esse convite e sem mais vamos direto ao ponto o que é ajuste você que está começando no mercado deve ter uma série de dúvidas com relação a esse tópico até porque hoje a maior parte dos operacionais ou seja dos setups que a gente tem por parte dos profissionais de mercado utilizam essa referência seja para tomada de decisão ou muitas vezes apenas para se defender às vezes de uma posição que já está em andamento então sem mais vamos dar início aqui os nossos estudos primeiro preciso destacar para vocês que o próprio nome já diz né o que é ajuste o intuito desse mecanismo que a bolsa desenvolveu é para equalizar ajustar todas as posições tanto de quem dorme comprado como de quem dorme vendido em um ativo como por exemplo o mini contrato de índice o mini contrato de dólar entre outros ativos entre outros contratos que também sofrem o que nós chamamos de ajuste e ele tem a finalidade de gerar um débito ou um crédito diário nas posições dos investidores e isso acontece da seguinte forma que você vai conseguir entender melhor no seguinte exemplo vamos simular a compra de um mini contrato do índice futuro ou a venda de um mini contrato do índice futuro no dia 23 nós temos o Joãozinho que comprou o índice a 108 mil pontos mas nós temos o Zezinho que vendeu o índice a 108 mil pontos apostando que ele iria cair para 107 mil por exemplo então Joãozinho está apostando na alta mas o Zezinho está apostando na baixa durante o pregão o mercado teve uma forte movimentação e teve um fechamento a 109 mil pontos provavelmente a grande maioria dos iniciantes devem estar falando o seguinte caramba está dando mil pontos de lucro essa posição para o Joãozinho e mil pontos de loss para o Zezinho mas está errado porque num determinado momento num determinado horário do pregão a bolsa faz o ajuste de todas as posições para equalizar tanto o Zezinho quanto o Joãozinho então aquele 108 mil ele vai ser levado para referência do ajuste do dia 23 que agora é 108 mil e 500 logo o Joãozinho que comprou a 108 mil e 500 está nesse momento ganhando 500 pontos e ele vai ter um crédito na sua conta de acordo com a liquidação desse contrato que é o índice o índice futuro de 500 pontos já o Zezinho que vendeu a 108 mil ele vai precisar de mais dinheiro na conta porque ele vai ter um débito de 500 pontos na posição dele ok então a partir daqui tanto o Joãozinho quanto o Zezinho passaram posicionados do dia 23 para o dia 24 no dia 24 o Joãozinho e o Zezinho tomam como ponto de partida o ajuste do dia 23 porque todas as posições foram equalizadas ajustadas para 108 mil e 500 pontos e a partir de então surge a movimentação do pregão no dia 24 o mercado tem um fechamento a 109 mil e 500 pontos só que o ajuste foi a 108,650 então de novo o Joãozinho que está comprado vai ter no dia 24 uma expectativa de um crédito de 150 pontos na sua conta de acordo com a liquidação desse ativo que é o mini índice já o Zezinho que está vendido ele vai ter de novo mais um débito de 150 pontos e finalmente eles passam posicionados para o dia 25 do 11 aonde o mercado inicia-se o pregão sempre com a referência do ajuste do pregão anterior então tanto o Joãozinho quanto o Zezinho estão equalizados ajustados em 108.650 porque foi o ajuste do dia 24 do 11 nesse pregão o fechamento foi 107 mil só que o ajuste foi 108.500 pontos então ele foi 150 pontos abaixo do ajuste do dia anterior ou seja, o ajuste do dia anterior era 108.650 só que o ajuste do dia 25 foi 108.500 então nesse caso o Joãozinho que estava comprado que está comprado, melhor dizendo vai ter um débito agora na sua conta de 150 pontos já o Zezinho que está vendido vai ter então um crédito na sua conta de 150 pontos o que eu preciso que você pense agora é o seguinte se coloque na situação do grande player o grande investidor, um grande gestor de fundo que está posicionado em 2, 3, 4, 5, 10 mil contratos e muitas vezes não é do mini índice, sim do cheio isso significa que sempre que ele tem um ajuste contra a posição dele ele vai ter o que? um débito, né? e sempre que ele tem um ajuste a favor da posição dele ou seja, ele vai ter um crédito quando nós estamos falando de grandes players é natural que eles tentem defender então as suas posições então no ajuste costuma ter uma briga entre os grandes players o comprador vai sempre tentar defender a posição dele para que ele não precise colocar mais dinheiro para que ele não tenha um débito no final do dia na sua conta certo? e o comprador vice-versa, o vendedor e o comprador vão travar uma batalha para defender as suas posições e as suas posições são sempre equalizadas para o valor do ajuste nesse exemplo, quem esteve comprado, que foi o caso do Joãozinho no final dos 3 dias, teve um ganho de 500 pontos que foi a variação de ajuste de um pregão para o outro nesse caso, dois pregões positivos um de 500 e um de 150 pontos, certo? e um negativo de 150 pontos o que sobrou para o Joãozinho, um crédito de 500 pontos então pessoal, o que eu preciso que vocês entendam a partir daqui que o fechamento não é tão relevante como é em outros mercados como assim professor, em qual outros mercados a gente pode fazer referência? vamos fazer referência ao mercado à vista que é onde você compra a ação da Petrobras a 20 reais e se ela fechar a 21 reais, a sua referência é abertura e fechamento você dormiu ganhando nessa posição de swing trade de um dia para o outro, 1 real no dia seguinte, você toma como partida que você já está ganhando 1 real então, na sua cabeça, tudo que vir acima de 21 reais é mais lucro nessa posição e tudo que vir abaixo de 21 reais acaba sendo algo que você está devolvendo parcialmente o lucro que você estava ganhando de um pregão para o outro então a gente não usa o fechamento no caso dos mini contratos no caso dos contratos futuros, seja do mini ou do cheio e sim o ajuste como uma referência todos os dias as posições são equalizadas e ajustadas para a referência do ajuste vamos para o gráfico aqui e eu vou te ensinar como é que faz para inserir exatamente o ajuste no caso aqui eu estou usando a plataforma Profit Chart Pro você vai clicar no botão inserir vai vir aqui em indicadores e dentro desse menu você vai digitar Prior Coach Ajuste aí você vai clicar aqui vai escolher a janela que você quer inserir você pode optar por criar uma janela no rodapé da sua tela então você vai isolar o ajuste do seu gráfico ou você pode inserir ele junto com o gráfico nesse caso eu vou inserir ele junto com o gráfico clico aqui na janela do índice e venho em Inserir pronto, acabei de inserir exatamente o ajuste esse é o padrão que nós vamos utilizar para tomar como decisão o ponto de briga em relação ao valor de ajuste tá ok? então os compradores provavelmente no pregão seguinte no caso aqui eu estou gravando esse vídeo dia 26 de 11 de 2020 vão tentar defender essa linha horizontal azul seja do lado da compra ou do lado da venda então o que eu preciso que você entenda o seguinte aqui quando o mercado estica para cima ou seja, o comprador está ganhando dinheiro ele está supondo que se o dia continuar assim o próximo ajuste vai ser a favor dele porque ele está comprado então ele vai ter sempre a expectativa de ajustes superiores para ele ter crédito na sua conta ok? agora quem está vendido ele começa a ver o preço se distanciar do seu nível de ajuste que é a sua posição atual então o que ele tenta fazer? o vendedor começa a tentar trazer o preço de novo para essa linha horizontal aqui azul que é o patamar do ajuste e isso faz com que então a gente tenha sempre briga nessa faixa o vendedor vai tentar trazer o preço abaixo do ajuste e derrubar sempre os valores dos preços para que os ajustes sejam sempre cada vez menores e o oposto por parte dos compradores tão logo surge a briga dos grandes players nesses níveis se a gente olhar aqui rapidamente nesse exemplo eu consigo mostrar para vocês pelo menos dois pontos importantes aqui que o mercado acabou respeitando o ajuste é a linha azul na horizontal então eu vou te mostrar que nesse pregão o mercado tomou choque pelo menos duas vezes e hoje no pregão de hoje 26 de novembro de 2020 o mercado ficou brigando um bom tempo nessa faixa do ajuste então quer dizer é uma referência muito importante para o operacional especialmente quem gosta de fazer day trade e quem gosta de fazer operações mais rápidas mais curtas ali no scalp também tá certo? espero que você tenha gostado e que a gente tenha conseguido sanar a sua dúvida sobre o que é o ajuste para finalizar aqui esse vídeo eu vou recapitular todos os dias todas as posições seja do comprado ou do vendido são equalizadas para o valor do ajuste no dia seguinte está todo mundo no mesmo barco todo mundo toma como ponto de partida o ajuste do dia anterior e é a partir dali que surgem as movimentações de mercado e que vem o ajuste do pregão seguinte e que o vendedor vai tentar fazer com que esse ajuste do pregão seguinte seja a favor dele e o comprador vice-versa ok? mais uma vez convido você se inscreva no canal ative aí o sininho de notificações um grande abraço obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo